Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estou trazendo aqui para vocês uma leitura intuitiva, tá? Para a área amorosa, tá gente? Conforme prometido, né? Então agora as quartas-feiras no horário da manhã eu vou trazer uma leitura intuitiva para vocês, tá bom? Vou começar fazendo aqui uma vez na semana, né? Deixa eu ver o que vocês gostam, aí depois a gente até pode colocar mais vezes, tá? Então, hoje não tenho escolha de montinhos, tá? Porque eu vou fazer a leitura totalmente intuitiva para a área amorosa, tá bom, meus amores? E não esqueçam que hoje à tarde, às 17h30, tem a live, tá? Que aí é um tema definido, né? Vou colocar, daqui a pouquinho já vou programar a live aqui para vocês, tá bom? Então eu espero vocês mais tarde, né? Às 17h30 também na live hoje, tá? E vamos começando aqui então, gente, olha só. Eu vou fazer um tema aqui direcionado para o amor, tá? Vamos deixar que o tarô traga a mensagem que tiver que trazer para quem vai chegar aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou começar aqui com o tarô do Oxo, vamos ver qual que é a mensagem, né? Vamos ver o que temos aqui, depois eu vou tirar um arcano maior também, vamos ver qual é a mensagem que vem aqui para vocês. Hoje é relacionado ao amor, tá? Vamos lá. Qual é a mensagem para eles? Aqui está saindo um fardo, olha só. Então, uma situação pesada, um peso difícil de carregar, algo que está pesado aí na área amorosa. Pode ser em relação a você, consulente, ou pode ser alguém, né? Que de repente você traz aí no seu coração. Vamos ver aqui também qual que é o arcano maior. Qual é o arcano maior? Para essa leitura, a sacerdotisa. Olha, gente, alguém que tem se mantido aí misterioso, alguém que de repente está um pouco quieto, alguém que talvez você até pensa nessa pessoa, traz essa pessoa no seu coração, mas que a pessoa não tenha, assim, demonstrado muita coisa. Porém, olha, eu já vejo aqui um cansaço, né? Dessa pessoa em se manter dessa forma. Vamos ver aqui o que o tarô tem para nos dizer. Qual é a mensagem para eles, tarô? Qual é a mensagem de hoje para eles? Vamos ver o que mais temos aqui. Qual é a mensagem? Alguém que já está cansado, de repente, até de ficar em silêncio, pelo que eu estou vendo ali, tá? Porque é sacerdotisa, gente. É aquela pessoa que fica um pouco mais introspectivo, que não, misterioso, né? Não dá muito sinal de vida. Qual é a mensagem que temos aqui para eles? Aí, em relação a essa pessoa. Vamos ver. Aqui está saindo dez de copas. Oito de ouros. A carta do as de paus. Cavaleiro de paus. E o nove de copas. Olha, gente. Essa pessoa, como eu falei aqui, que está talvez até em silêncio, que está se mantendo aqui, assim, um pouco misterioso. Eu estou vendo uma movimentação, tá? Essa pessoa aqui, ó, vindo, é movido muito pela paixão aqui. Uma pessoa que tem bastante atração por você. Uma pessoa que tem uma química muito boa, tem uma química muito forte aqui com você. Se sente totalmente satisfeito aqui com você. Talvez aqui, gente, alguém até, que vocês estavam tendo um relacionamento um pouco mais casual. Um relacionamento mais ligado a encontros casuais, tá? Aqui eu vejo essa pessoa vindo para te propor um reinício, tá? Uma pessoa que, como eu falei, pode estar quieta, mas já está cansada dessa... De se manter distante. Já está cansada, já está difícil, ó. Está pesado para essa pessoa ficar longe, tá? E aqui eu vejo essa pessoa vindo. E está estudando aqui, ó, pensando bastante na possibilidade de vocês terem, ó, um relacionamento mais familiar consulente, tá? Então, essa pessoa, se você tem alguém, né, que está aí distante de você, que você pensa nessa pessoa, está achando que a pessoa... Ai, Felix, a pessoa não me dá sinal de vida. Tá, assim, não sei o que eu penso dessa pessoa, assim, né? Se a pessoa ainda tem interesse em mim, se não tem, olha, aqui tem bastante, tá? Principalmente se vocês estavam tendo um relacionamento, como eu falei, assim, mais casual. Essa pessoa aqui, ó, se sente totalmente satisfeito com você, consulente. E por isso mesmo, mesmo que você tenha se afastado dessa pessoa, pra que a pessoa, de repente, te ofereça algo mais, ó, essa pessoa já está pensando, sim, nessa possibilidade de vir te propondo, olha, um reinício aqui, né, um reinício. Está sendo movido pela paixão, como eu falei aqui, né, porque está saindo aqui o aso de paus. Mas é pra vocês terem algo mais sólido, um relacionamento mais familiar, meus amores. O que mais? Vou tirar mais algumas cartas, tá, gente? Vamos ver o que mais vem aqui pra vocês, em relação a essa pessoa, qual mensagem tem mais aqui pra eu te entregar. Vamos ver o que mais eu posso te falar. Olha, a carta dos amantes, o imperador, sete de espadas, a torre e o quatro de paus. Olha, gente, aqui teve uma desestruturação com essa pessoa, o afastamento aconteceu porque a pessoa não queria assumir um compromisso com você, tá? Aqui eu tô vendo, ó. Então, teve essa desestruturação, teve um afastamento aqui, ó, porque a pessoa não estava querendo se comprometer a assumir um compromisso, tá? Talvez até estava agindo aqui pelas suas costas, ó, sete de espadas, né, falando que queria ficar só nos encontros mais casuais. Só que aqui, gente, eu tô vendo que essa pessoa, ó, tá morrendo de vontade de ter você nos braços novamente, tá? É uma pessoa um pouco orgulhosa, ó, tá saindo aqui, né, na figura do imperador, tá? Então, é uma pessoa que tem um certo orgulho, que tem uma dificuldade de dar o braço a torcer. É, de repente, não tava querendo assumir o relacionamento, não tava querendo ter que dar o braço a torcer de falar que tá difícil, que tá pesado aqui, ó, sem você. Que, né, de repente, tá até pensando, ó, em assumir um compromisso pra poder estar com você aqui, ter você novamente, entendeu, consulente? Então, aqui, meus amores, ó, se você que tá aí me assistindo, Fênix, eu me distanciei dessa pessoa porque, realmente, a pessoa tinha, né, os encontros mais íntimos aqui comigo, mais casuais, mas ficava, né, mantinha os contatinhos, não ficava só comigo, achava que podia vir a hora que queria, e aí eu dei uma cortada mesmo nessa pessoa. Porque a pessoa não assumia nada comigo. Então, gente, aqui eu tô vendo que essa pessoa já está, ó, pensando na possibilidade, estudando a possibilidade de vocês terem um relacionamento mais sólido. Tá? Porque não está aguentando, ó, tá muito pesado permanecer longe de você. Agora, você vai ter que ter um pouco de paciência porque os imperadores são pessoas muito orgulhosas, que têm dificuldade de dar o braço a torcer, demoram um pouco pra poder, né, dar o braço a torcer. Só que essa pessoa aqui não vai aguentar, ó, a vontade de estar com você aqui, já tá apertando, já tá forte aqui pra esse ser de luz, meus amores. Não tá judiando já dessa pessoa. Deixa eu tirar aqui mais algumas cartas nesse outro deck. Vou tirar aqui também, vamos ver, vou tirar mais três aqui. Vamos ver o que mais que eu posso te falar dessa situação, dessa pessoa. Ó, mais uma carta dos amantes, tá vendo? Essa pessoa aqui, ó, não tá se aguentando de vontade de ter você nos braços, de poder estar com você. Tem dúvida se você ainda vai querer. Agora, se você, consulente, tiver querendo ter algo mais sólido, mantenha o seu posicionamento, tá? Porque aqui eu tô vendo que a pessoa já tá pensando em te oferecer a estabilidade. Ó, aqui tá saindo seis de espadas, então é uma pessoa que se distanciou, né? Que está distante mesmo, teve um afastamento. Porém, olha aqui, ó, oito de ouro, já tinha saído aqui o oito de ouro, ó. Tá estudando te oferecer a estabilidade que você tá querendo, tá? Então, aqui é questão de tempo, pelo que eu estou vendo, tá, gente? Se essa pessoa não tava oferecendo o relacionamento que você queria, mantenha da forma que você está, consulente. Mantenha seu posicionamento. Porque aqui, pelo que eu estou vendo na leitura de hoje, é questão de tempo pra essa pessoa vir com essa proposta, ó. Que, de repente, é a que você tá querendo, ó. Saiu logo aqui na primeira, né? Dez de copas, ó. Um relacionamento familiar. Essa pessoa tá estudando, ó, essa possibilidade, tá? De vir já te oferecendo esse relacionamento. Não vai aguentar o fardo de ficar longe de você, tá? É essa a mensagem que eu tenho pra te entregar aqui. Se é o que você deseja, escreva aí, né? Recebo. Assim já é, né? E vamos tirar aqui pra você agora, ó, uma mensagem aqui dos Anjos do Amor, como um aconselhamento, né? Vamos ver o que vem aqui pra eu te falar hoje. Qual é o recadinho pra eles? Aqui tá dizendo muito rápido, que vai ser muito rápido, gente. Ó, decida exatamente o que queres, o que você quer. Para que chegue... Para que chegue rápido, tá? Então, pra você manter. Eu acabei de falar isso aqui pra vocês, né? Ó, e saiu aqui também, né? Nos Anjos do Amor aqui. É que vai ser muito rápido. Mas você tem que saber exatamente o que você quer. Aqui, pelo que eu tô vendo, talvez você já tenha se posicionado. Essa leitura aqui, gente, talvez seja pras pessoas que já se posicionaram. Sabendo realmente o que querem. Então, tá dizendo pra você manter o que você quer. Porque pra que chegue mais rápido, né? Pra que seja... Essa possibilidade chegue mais rápido até você. Então, não aceite o que você não quer, consulente. Tá? Porque o que você quer vai chegar rapidinho pra você, ó. É o que tá dizendo aqui, tá? Muito rápido. Vai acontecer aqui exatamente o que você tá querendo, ó. Pra quem tá querendo esse relacionamento familiar aí com essa pessoa que você identificou aqui na leitura, tá? Receba, consulente. Se saiu o que você tá desejando, então receba. Vai ser muito rápido aqui. Depois vocês voltem pra me contar, né? Se vocês gostaram da leitura, ó, deixa o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, caso você não seja inscrito. Pra continuar recebendo os vídeos, tá? Esses vídeos de leituras intuitivas eu vou fazer às quartas-feiras, no horário da manhã, tá, meus amores? Então vai ser vídeo mais curtinho, mais rapidinho. Porque só tem uma opção, né? Aqui não tem escolha de montinhos. Hoje, na parte da tarde, no horário normal, às 17h30, vai ter a live, tá bom? Com o tema de costume, né? Que eu vou colocar aí pra vocês. Quem tiver a possibilidade, assista a live. Quem não tiver a possibilidade, assiste depois, porque fica gravado, tá, gente? Aqui no YouTube. Vai lá no canal, aperta lá pra entrar no canal e coloca lá no ao vivo. Fica gravado lá, tá bom? Quem não gostar de ver a live, depois assiste, que fica gravado lá, tá bom? Então, gratidão a todos vocês. Beijos carinhosos. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.